Lançado o novo teaser de Batman vs Superman A Origem da Justiça com muitas cenas inéditas no filme. Confira o vídeo e a nossa análise agora em mais uma edição do Nerd News Urgente. E aí pessoal, beleza? Eu sou o Marcelo e essa aqui é o Nerd News Urgente, o seu programinha de todas as segundas-feiras que hoje apresenta um novo teaser de Batman vs Superman A Origem da Justiça que foi lançado lá na Coreia do Sul e apresenta muitas cenas inéditas do filme. Pra começar, vamos dar uma olhadinha. Nerd News Urgente Nerd News Urgente Nerd News Urgente E pra começar a nossa análise, destaque pra luta entre Batman e Superman que é narrada em parte pelo Lex Luthor. A sequência ainda apresenta várias cenas e tomadas inéditas do filme. Uma segunda novidade apresenta a princesa Diana de Temíceria com trajes civis. Não dá pra perceber muito bem onde é que ela tá, mas o que a gente sabe é que ela não está exatamente feliz. O trailer também traz três novos closes de forma seguida, com Superman, Mulher Maravilha e Lex Luthor, a câmera na cara de cada um deles. A gente consegue ver ainda o Batman com a roupa do deserto, ou também conhecido como Nightmare Batman, que aparenta ali certo desespero, digamos assim. Por enquanto, tudo que a gente sabe ali desse movimento, desse trechinho, é que essa cena vai ser uma ligação entre a Liga da Justiça e o Darkseid, que provavelmente vai ser o grande vilão do filme do supergrupo da DC Comics. E pra terminar, mais uma sequência de luta foda entre o Cavaleiro das Trevas e o Homem de Aço, com muita pancadaria pra todos os gostos. Mas então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo. Hoje é um pouco mais curtinho do Nerd News Urgente. Se você curtiu, não esquece de deixar o like, de favoritar o vídeo aqui embaixo pra ajudar a gente na divulgação. Ajuda muito mesmo. E também se inscreve no canal se você é novo por aqui e tá conhecendo o Nerd News por esse vídeo. Não esquece também de seguir a gente nas redes sociais. Todos os links vão ficar aqui embaixo, na descrição. Muito obrigado também pelos mais de 100 mil inscritos. A gente chegou nesse domingo a essa marca inacreditavelmente incrível. Muito obrigado a cada um de vocês pelos likes, pelos comentários, enfim, por tudo. A gente vai ficando por aqui. Um grande abraço e até já! Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus.